Música O primeiro debate tecnológico do Maranhão foi realizado na manhã de quinta-feira, dia 22 de janeiro, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Uma realização dos gabinetes dos deputados estaduais Bira do Pindaré, indicado a secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Rubens Pereira Júnior, eleito deputado federal. Durante o debate que teve a participação do vice-governador Carlos Brandão, do diretor do CLA Cláudio Olani e representantes da UFMA, IFMA e de entidades estudantis, foi discutida a importância do CLA. Eu vejo de maneira muito positiva e eu acho que é profícua, uma vez que essa atitude dele de conhecer o centro, de visitar o centro, não somente numa cerimônia militar, mas sim realmente conhecer o centro, visitar todas as suas instalações, ele demonstra essa intenção de integração do governo do Maranhão com o centro do orçamento de Alcântara. Deve ser constituído em Alcântara um polo tecnológico para beneficiar não só o Maranhão, mas o país, com parcerias firmadas nacionais e internacionais. A primeira determinação é que a gente cuide da educação profissionalizante, que a gente amplie a oportunidade para o jovem maranhense, do ponto de vista da formação técnica e tecnológica. E nesse sentido é que nós estamos trazendo o debate para a Assembleia sobre Alcântara e que potencial pode ser utilizado desse CLA, do centro de lançamento, para que a gente crie no Maranhão um polo tecnológico. O objetivo, na verdade, é debater o desenvolvimento tecnológico no estado do Maranhão, tanto na base do centro de lançamento de Alcântara, quanto principalmente no desenvolvimento tecnológico nas universidades, nas escolas técnicas, na geração de emprego e renda. O vice-governador frisou que existem apenas dois centros de lançamentos em todo o país, um em Alcântara e outro em Natal. Só existem duas bases de lançamento de foguetes no Brasil, um em Natal, na Barreira do Inferno, e esse aqui em Alcântara, que é um local estratégico que fica mais próximo da linha do Equador, consequentemente fica 30% mais barato em termos de combustível para o lançamento do Coveito. Legenda Adriana Zanotto